O que é o Tecnico? Desde que eu andava no Tecnico, tinha muitos colegas, o António Miranda, o João de Deus Pinheiro, tão conhecido, que eram aqui de Cascais e muitos outros amigos, e portanto já desde essa altura que eu frequentava aqui os Turil e Cascais, e depois a paixão pelo golfe. a paixão pelo golfo, trouxe-me aqui ao Clube de Golfo do Estoril, há 30 e tal, 40 anos talvez, e portanto eu tive aqui uma ligação permanente em estar aqui e uma pequena paixão, um conluio com toda esta região, com todas as suas potencialidades, com tudo aquilo que eu hoje me dedico tanto a sua gastronomia, a praça de Cascais, eu vim a de Lisboa a propósito, aqui há a praça para vir comprar estes magníficos produtos que só aqui na praça é que há, e portanto isso trouxe-me sempre uma ligação de muita proximidade a Cascais. Como cozinheiro, sou um cozinheiro amador, mas a minha atividade hoje é essencialmente continuar a empresa a funcionar, tenho uma atividade nos vinhos onde os vinhos é muito a minha cara e portanto, embora eu hoje tenha já o meu filho Francisco a tomar conta de toda a exploração e uma equipa maravilhosa na Quinta do Monte Doiro que garante o funcionamento da Quinta sem quaisquer problemas e com muito sucesso, e eu pude dedicar-me a alguma coisa, a prestar quase um serviço cívico relativamente àquilo que é esta paixão da gastronomia, utilizando, por exemplo, esta oportunidade que foi dada pelo Turismo de Portugal, este programa Prove Portugal, à Academia Portuguesa de Gastronomia, onde sou presidente, onde acabamos de produzir o Guia Galp, onde fizemos este livro e lançámos este slogan, Portugal o melhor peixe do mundo, tudo, sou presidente legado da Academia Internacional de Gastronomia, ando pelo mundo inteiro relacionado com estes fenómenos da gastronomia, da alimentação, todas estas preocupações e inclusivamente há projetos aqui para Cascais no sentido de tornar esta área uma área predestinada para o estudo do conceito do gosto. Está uma fase, a fase ainda é embrionária, portanto, não há sequer um projeto, há ideias. As ideias derivam de se ter percebido que em Portugal a questão do gosto é muito importante. Hoje a alimentação é um problema transversal a toda a sociedade. Nós temos que ensinar as crianças nas escolas a comer e a ter gosto, o sentido do gosto nas escolas. Nós temos que ter os orçamentos da saúde, hoje nem os Estados Unidos conseguem suprir orçamentos de saúde face à má alimentação das pessoas, o que dá problemas terríveis e, portanto, é preciso as pessoas perceberem-se, mas não é proibir, não é dizer, ah, não pode comer isto e isto, não, é trocar por dietas melhores, é trocar. Nós temos a felicidade de ter um país que tem o melhor peixe do mundo, que tem produtos diversificados, que tem legumes magníficos. Se os soubermos trabalhar, se não reduzirmos a meia dúzia, reduzimos muitas vezes o peixe, as próprias carnes, os legumes, a meia dúzia deles e temos uma profusão que se os soubermos, enfim, trabalhar, encontramos nessa alimentação um prazer novo. Exatamente, há um dos grandes, um dos maiores cozinheiros que o mundo conheceu, Allan Chappell, escreveu um livro magnífico, onde dizia que a cozinha é muito para lá das receitas e, de facto, é verdade, a receita é muito restritiva. Nós sabemos fazer aquela receita, passa de mãe para filha ou lê-se num livro e é só aquilo. Mas nós, o que era importante é que nós conhecêssemos os produtos, que nós conhecêssemos as suas potencialidades, o que é que vai bem um com o outro, tal como quando nós nos vestimos que sabemos que esta cor vai bem com aquela e podemos equilibrar e podemos ter uma harmonia e sentimos bem, também a nível especial da cozinha é cada pessoa começar a ter mais gosto por combinar os seus alimentos de uma forma simples. Tenho feito várias conferências, algumas delas, enfim, que considero interessantes, por exemplo, que é falar do vinho acompanhado de música e, hoje em dia, isso já foi feito, a 5ª Sinfonia de Mahler, o ano passado no Porto, teve, antes de ser tocada, houve um programa onde as pessoas que assistiram provaram a Sinfonia, tiveram para cada andamento uma pequena prova de alimentos que tinha uma relação e, portanto, puderam dessa forma perceber muito mais a Sinfonia quando foi tocada. Também aqui na Câmara de Lisboa, há relativamente pouco tempo, uma conferência onde, através do prelúdio de Chopin, do número 4, foi possível as pessoas provarem vinho do Porto e comoverem-se e, portanto, perceber que o vinho do Porto não é uma descrição de que tem que cheirar isto e cheirar aquilo. Não, mas é uma coisa, é qualquer coisa que nos entra na alma e que é uma emoção. Há processos químicos, embora a grande transformação do cru para o cozido, aquilo que nós utilizamos, são essencialmente processos físicos, transformação, trocas de calor, mas naturalmente que isso provoca nas proteínas, na sua população, em tudo isso, processos químicos. Não é que eu tenha aplicado, não é que tenha estudado profundamente, mas pelo menos é-me fácil compreender, é mais fácil compreender, é uma pessoa que tem um background, tem uma base nisso, de quais são os fenómenos que se estão a passar, até porque esses fenómenos hoje estão a ser estudados por, enfim, posso dizer, colegas em todo o mundo e nós hoje temos muito livre e muita ciência a perceber o que é que se está a passar quando fazíamos coisas empiricamente e hoje sabemos cientificamente o que é que são os fenómenos e, portanto, podemos melhorá-los. Isso é uma realidade e que até está a ser difundida nas escolas e nos cozinhas profissionais. Eu sempre gostei de liderar e sempre fui, mas desde a minha infância que eu gosto de ir para a cozinha e cozinhar e interesse e provar e ter este sentido do gosto e equilibrar e, portanto, digamos, não tive que fazer um esforço para ir além. Bem, naturalmente, gostava das coisas e sempre tinha uma oportunidade, ia sabendo, ia sabendo mais. É muito importante a tertúlia conversar com amigos e ir percebendo que cada vez mais, que sempre se conversa, pode-se conversar com pessoas que não têm nada a ver, mas pode-se conversar com um médico, pode-se conversar com um psicólogo, pode-se conversar com, sei lá, com tanta gente que nos vai ensinando e que nos vai mostrando que a cozinha vai muito para lá das receitas. Cascais, em termos gastronómicos, eu recordo que, enfim, há alguns anos, havia um número inusitado de pessoas que vinham a Cascais para jantar. Claro, as ruas estavam cheias e tal, talvez hoje não se fique tanto esse apelo que havia no passado e isso era importante, era importante. Agora, é preciso fazer algumas ações nesse sentido, mas Cascais tem a potencialidade e tem uma oferta e tem restaurantes magníficos, tem, para mim, o melhor restaurante do país. Portanto, tudo isto permite sonhar que Cascais possa vir a ser, de facto, o centro gastronómico deste país, através dessas potencialidades, da sua escola, dos chefes que já aqui trabalham, das pessoas que aqui vivem, mas temos que, é preciso que isso seja sentido e seja assumido por quem está em Cascais e por quem visita. Mas, digamos, às vezes, há sonhos que o trabalho para lá chegar e aqui parece-me que as condições são facilitadoras. não, eu sou um desassuscado por natureza e continuo a viajar, falámos em Barcelona, amanhã, depois da manhã vou para Barcelona e lá irei à praça fatalmente. Com a Academia Internacional há muitas manifestações em todo o lado e eu acabo por me deslocar e desloco-me, muitas vezes, especificamente para ir ao tal local e para ir a um restaurante ou ir a qualquer sítio que tenha relação com a gastronomia. O que faço é que antigamente aproveitava viagens profissionais para ter uma extensão de um dia e tal e ficar. Hoje faço com mais calma, com mais capacidade de poder ir a várias... Às vezes repetitivas, não fico tanto tempo, vou e volto mais vezes, mas continuo a viajar praticamente como viajar. Eu acabei de me reformar, cheguei aos cendezinhos formalmente, mas ainda estava há meia dúzia de dias com o meu médico e eu tinha-lhe transmitido isso e ele deu um pulo na cadeira, mas falou-lhe que não se pode reformar e tal. Não, eu reformei-me formalmente, mas acho que estou com muita vontade de fazer muita coisa e, sobretudo, agora que sou avô e que tenho um neto pequeno, de fazer, não só para ele, mas para outras crianças, de, por exemplo, a questão do gosto, ensinar-lhes a questão do gosto, se for possível, questões da música, questões da cultura, da pintura, da música, estou desesperado por estudar isso, para saber como é que se pode transmitir a crianças este saber acumular, que é a única coisa que eu hoje posso fazer, é transmitir alguma das experiências que tive.